E aí irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção, vitória na guerra! Vai descendo cabuceta, vai descendo cabuceta Jogo bucetão, jogo bucetão, jogo bucetão Pela visão, Thiago Silvestre no Youtube Outra parada, entendeu? Só couro pra todas as gostosas Tapa da palma que me convocou Pra usar lança e fumar vazia Gio branco no bairro que eu escrevo Amistar ela jogando a bunda Tapa da palma só tem piranha que joga sem pena Que me dá maluco Jogo bucetão, jogo bucetão, jogo bucetão Jogo bucetão, jogo bucetão, jogo bucetão Jogo bucetão, jogo bucetão Vai descendo cabucetão Vai descendo cabucetão Por menor de peça Vai descendo cabucetão Por menor de peça Jago bucetan, jago bucetan Jago bucetan